Nós vimos falando esses últimos dois domingos sobre bloqueios cognitivos. E, domingo passado, eu queria ter conseguido me estender mais, mas, por algumas circunstâncias, eu preferi concluir aquilo que eu estava dizendo domingo passado e tentar ver se, no dia de hoje, numa hiper, super simplificação a gente gera um desfecho de compreensão basicamente necessária para o nosso devido entendimento. Eu tenho a impressão que tem uma chiadeira aqui. Afaste o que seja necessário, porque ninguém merece esse... no ouvido, não é? Atrapalha e gera bloqueio cognitivo. Então, som tem que chegar limpo para não me distrair. Pois bem, hoje nós vamos, se Deus quiser, fazer uma conclusão bem simples, mas, antes disso, eu queria iniciar por um aspecto anterior a esse tipo de cognição que nós experimentamos hoje, contemporaneamente, na nossa geração, porque o processo cognitivo humano já mudou diversas vezes no curso de inúmeras e insondáveis gerações. Eu, às vezes, fico pensando e vendo pessoas lerem textos antigos, milenares, primevos, com um olhar contemporâneo e fazendo juízos de valores que se a pessoa tivesse um mínimo de conhecimento histórico, antropológico, geográfico e da primitividade que nós somos dados a poder perceber quando estudamos um pouco mais, a gente mudaria completamente o olhar daquele tipo de interpretação e ela se tornaria uma conclusão completamente diferente. E eu acho uma covardia você pegar um texto de 4 mil anos, de 5 mil, já tem alguns aí, até mais antigos, ou textos bíblicos que começaram a ser produzidos há 3 mil e tantos anos atrás, mas que ganharam sua escrita há não tanto tempo atrás, há 2.560, 2.580 anos atrás, durante o período do exílio em Babilônia e depois no exílio persa. Foi quando a escritura ganhou, basicamente, no Velho Testamento, as configurações que a gente tem agora. E o Novo Testamento é um departamento à parte que nem deveria constar na biblioteca que a gente carrega na mão, chamada Bíblia, porque ela é um novo testamento. Ela não é uma sequência daquele testamento, é um novo, uma nova aliança, é uma nova propositura de vivência. Isto dito, eu queria, como disse, ir para um aspecto anterior a essa cognitividade contemporânea, que é aquilo que, eventualmente, na linguagem arquetípica do livro de Gênesis, no capítulo 3, aconteceu antes daquele comer do fruto da árvore e do conhecimento do bem e do mal, que supostamente nos levaria a um cair para cima, a uma desenvoltura de natureza de compreensões variadas, morais, éticas, tecnológicas, racionais, diversas, que são aquelas que vieram caracterizando a nossa conformação de entendimento até chegarmos à presente hora, conforme a vivemos e a interpretamos hoje. Antes de Gênesis 3, o que nós temos é um ser humano que não tinha tido acesso a esse processo de alteração mental, que foi o que a árvore do conhecimento do bem e do mal produziu, produziu uma nova gnose na percepção humana, com uma tendência extraordinária para o racionalismo, para o logicismo, para as sistematizações fechadas, para as conclusões, portanto, tanto mais fechadas quanto possam ser dogmáticas e, em assim sendo, condicionadoras da nossa própria percepção, verdadeiros aleijamentos percepcionais. Antes disso, a gente tinha um ser humano em estado de integração profunda, com muito menos cognitividade ligada a uma racionalidade que produzisse um pensamento cartesiano, sistemático, de busca de conclusividade e de festamentos sistêmicos que acabam desembocando em dogmas. Dogmas religiosos, dogmas políticos, dogmas científicos, dogmas. O que a árvore do conhecimento do bem e do mal nos ensinou a fazer, acima de tudo, foram dogmas. A gente se enche da presunção de dizer concluí, fechei. Quando se trata de religião, as piores calamidades surgem daí, ou de política. Os grandes massacres da história humana vieram por causa de dogmas políticos ou religiosos. Mas, em qualquer que seja a dimensão, perspectiva ou realidade, de natureza, por exemplo, cultural, produz dogmas nacionalistas, xenófobos, ou se são dogmas de natureza étnica, isso ganha profundidade de apartades, apartades indizíveis, e os mais variados dogmas que nos separam uns dos outros. Agora, antes disso, havia muito menos racionalização, muito menos desenvoltura tecnológica, mas havia uma intuição multi-animal presente na condição humana. Os gatos, por exemplo, criam um vínculo tão profundo com a casa e as pessoas com as quais vivem que eu tenho acompanhado histórias de famílias que se mudaram e deixaram o gato para trás, foram para uma outra cidade, numa região completamente diferente, e depois de cinco meses o gato apareceu lá. Com que orientação? Você vê a mesma coisa com cachorros. O cachorro que cai de mudança não terá problema, ele vai achar a casa futura dos seus dogos. ele tem uma capacidade sensorial olfativa que, dependendo do odor, no mínimo, é mil vezes maior e melhor do que a minha, dependendo do odor. E, com a mesma categoria de dependência do odor, ele pode desenvolver isso como sensibilidade olfativa até cem mil vezes mais do que eu ou você. E há uma quantidade enorme de outras coisas. Frequentemente, hoje, a ciência começa a perceber que eles são capazes de detectar enfermidades no corpo de seus donos, cânceres, doenças diversas e variadas. Tanto é que há, hoje, universidades estudando essas máquinas que estão sendo desenvolvidas, essas tecnologias digitais, com uma capacidade de detecção sensorial olfativa de milhares e milhares de vezes para ver se daqui a uns oito anos os nossos celulares já serão capazes de dar diagnósticos olfativos de doenças que a gente esteja vivendo, porque todas elas exalam alguma mudança química a partir de nós. Eu descobri, sem ser nenhum experto em coisa alguma, nem superdotada em nada, desde que eu era um jovem pastor na cidade de Manaus que eu conseguia diferenciar pessoas com esquizofrenia e eu dizia para o meu pai não, essa aqui não está sofrendo de nenhum ataque espiritual especial. É pura esquizofrenia, papai. Eu sentia o cheiro na casa. E, em outros casos, eu via a variação do scent, do cheiro, do dor, de uma inhaca de natureza espiritual que eu teria que falar durante muito tempo para explicar o que é isso, mas que era completamente outra coisa. E, logo depois do tempo, meu pai me disse que coisa admirável, meu filho. E não foi muito, era só a dedicação, a meditação, a oração, ao jejum, em algum tempo de silêncio que cresceu durante um período e tanto mais quanto isso acontecia, mas essas outras sensibilidades e a ampliação de sensorialidades vão aumentando em nós. tanto mais quanto você se urbanize e se racionalize e trabalhe com as categorias pragmáticas da objetividade absoluta, depois de um tempo isso começa a diminuir em você porque você não está exercitando. por exemplo, eu tenho amigos do Amazonas que são caboclos ou quase totalmente indígenas ou indígenas que são pessoas que se orientam por aquela floresta na escuridão da floresta. Sem nenhum relógio você pergunta fulano que horas são? Aí, nada, tudo nublado em cima e eu não sei se vocês conhecem uma floresta amazônica densa fica escuro às vezes cedo. Três horas da tarde já está tudo escuro e num dia coberto de nuvem aí é que escurece mesmo. E o cara olhava assim em volta e dizia ah, isso deve ser exatamente vinte para as quatro ou dez para as três você olhava no relógio batata e eu não tinha aquilo eu estava completamente perdido sem o relógio eu pensaria que eram seis e meia por causa da distância dessa experiência a leitura e os sensores do indivíduo são outros variados e inúmeros que a gente vai perdendo a mesma coisa tanto nós quanto, por exemplo uma tribo indígena do Amazonas seja dessas não contactadas e completamente afastadas mais cresce o espectro sensorial das percepções deles quanto mais imersos na natureza mais próxima do original possível para o ser humano contemporâneo mais essas dimensões se desenvolvem quanto mais mais afastados disso mais bloqueados fechados entupidos e dessensorializados a gente se torna eu dei o exemplo do Amazonas mas podia ser no deserto da Arábia podia ser em qualquer outro lugar tanto mais quanto o indivíduo seja imerso naquele habitat a capacidade dele de absorver de sentir de discernir coisas que outros estranhos e alienígenas aquela ambiência não detectariam e eles sentem de longe isso falando de sensorialidades apenas agora o nosso tema aqui é sobre cognitividade de compreensão a palavra cognitivo vem da raiz ou da expansão da raiz de gnosis que significa conhecimento saber conhecer e nós todos eu não estou nem falando dessa coisa extraordinária que foi perdida na nossa primitividade original foi coberta abafada morta mutilada amputada de nós e no curso de milênios de culto a busca tecnológica racionalista as compreensões de sistemas fechados foram atrofiando essas outras dimensões são muitos milênios dedicados a essa atrofia e que tem acontecido especialmente no ocidente da terra dito isto eu quero simplificar voltando para o novo testamento se não nós teríamos que ir para um acampamento ficar dias conversando sobre isso porque quase tudo na experiência humana tem a ver com expansão ou com bloqueio de natureza cognitiva as nossas grandes guerras os nossos grandes desencontros os nossos grandes atestados e declarações de antagonismo mútuo e social político religioso ideológico de todas as naturezas vem daí da nossa incapacidade de dilatamento de percepção de empatia que mude todo o nosso lugar de observação para a gente perceber coisas que de outra feita do lugar dogmático do nosso posicionamento a gente não enxerga nunca por isso eu lhes disse nos domingos anteriores que todas as exacerbações emocionais bloqueiam dramaticamente a nossa cognitividade inveja e eu citei textos bíblicos admiração obsessiva atitudes ou sentimentos do tipo que se associa a vanglória pessoal a soberba arrogância são bloqueadores cognitivos absolutos porque tanto mais quanto eu me torne arrogante menos aberto eu estarei para aprender com você eu me basto os dogmas fazem isso os fanatismos fazem isso os nossos compromissos os homens os homens os homens olha a disfunção cognitiva ninguém entendeu nada nem eu uma crise cognitiva deixa a gente tão absolutamente sem compreensão ou sem entendimento quanto eu fiquei aqui ouvindo essa explosão sonora totalmente destituída de comunicabilidade de qualquer natureza para nós a não ser de um desconforto auditivo imenso pois bem emoções sentimentos preconceitos dogmatizações engessamentos de lugares epistemológicos a partir dos quais a gente enxerga a vida e diga não há outro modo de ver a existência a não ser por esse ângulo que é o que a religião faz com a maioria aqui que é o que a criação moral produz na gente papai era assim vovô era assim meu trisavô era assim seja lá quem seja assim eu sou assim também fica e cria-se essa vocação de vespa de herança de imutabilidade venenosa para a vida da gente que não admite mudança é a famosa síndrome de Gabriela Cravo e Canela eu vivi assim vou viver assim vou morrer assim sempre Gabriela isso é uma prisão cognitiva horrorosa que não admite mudança transformação e todas as outras coisas que vocês queiram acrescentar que carreguem essa força e esse elemento de fixação da gente em algum lugar único e exclusivo de observação que a gente afirme para nós mesmos que é o único modo de ver a vida aí a gente morre cognitivamente falando desse dia em diante dessa hora em diante ou a nossa vida se reduz a um estado tão abonsaizado de compreensão que é patético ver como num bonsai a gente vê uma mangueira com todos os traços que seria o que caracterizaria uma mangueira adulta desse tamanhinho aqui com manguinha e tudo e é um ser humano que virou um bonsai cognitivo que foi podado pela religião pela política foi 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 não pode nada o que passar disso ainda é pior é pecado é isso é aquilo meu Deus são tantas podas que a maioria de nós não sabe nem quem poderia ser se fosse livre a maioria de nós não sabe nem quem seria quem se tornaria se entendesse o significado da verdadeira liberdade da expansão do seu próprio potencial nas mais variadas camadas de dons e de graça de percepção de entendimento de discernimento e de aplicação deles no melhor para a nossa existência aí eu peço que você chegue aqui comigo no evangelho de João eu vou ler no meu celular porque a minha bíblia da vida inteira está com a letra muito pequena para mim então é em João 8 que eu quero que você abra a sua bíblia eu poderia citar dezenas de referências e de passagens de ocorrências que ilustrariam a mesma coisa por exemplo só para não fugir ao todo dia e ao que seja lugar comum nessa exposição que eu estou fazendo a vocês eu quero citar também no evangelho de João antes disso o capítulo 3 que é o que mostra o encontro de Jesus com Nicodemus aquele acadêmico religioso fariseu pessoa importante membro do sinédrio de Israel ou seja do parlamento contemporâneo do primeiro século do sinédrio e que foi visitar Jesus durante a noite e faz uma afirmação mestre nós sabemos é uma palavra de gnose de cognitividade nós sabemos que tu vende que tu vende da parte de Deus aí ele cria um argumento de causa e efeito porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele aí ele fecha Jesus dentro de um sistema de causa e efeito que é um sistema perverso você colocar Deus dentro de qualquer sistema de causa e efeito a melhor conclusão é se tornar ateu é porque você vai querer enfiar sem nenhum discernimento a fenomenologia natural que é linda e que é bela com a manifestação humana egótica perversa dominadora aguerrida tirânica colocar tudo num pacote só e aí dizer eu não consigo entender onde está Deus quando deixa isto ou aquilo acontecer onde está Deus porque deixou essa criança morrer de câncer onde está Deus porque colocaram Deus dentro de um sistema teológico patético então ele chega o Nicodemus e de sabemos que e dá e enuncia uma lei de causa e efeito aí Jesus disse Nicodemus o buraco é infinitamente mais eterno cara não é aí desse tamanhinho não é muito mais profundo e diz a ele em verdade tu és mestre em Israel e antes de dizer isso ele diz em verdade Nicodemus eu te digo que se uma pessoa não nascer de novo jamais vai enxergar vai ter a cognitividade do significado do reino de Deus na vida se não nascer de novo o que não é o que os religiosos transformaram levantar a mão ser batizado dar o dízimo cantar no coral essa bobageada toda de religião nascer de novo é uma regeneração essencial da consciência do coração é uma transformação é o brotar de uma nova criatura é o romper de um casulo e fazer surgir um ser sem limite que voa livre na graça de Deus aí Jesus chega e diz se alguém não nascer de novo Nicodemus por esse teu caminho aí não vai entender nada por essa lógica de causa e efeito e aí ele disse como é que pode isso nascer de novo pode porventura um homem voltar a nascer já sendo velho parece a fantástica vida de Benjamin Button não é mais ou menos assim aquele filme com o Brad Pitt de anos atrás é esse o nome é a fantástica vida de Benjamin Button é um filme muito bonitinho e senhor pode alguém nascer sendo velho voltar porventura ao ventre materno e nascer segunda vez aí Jesus diz Nicodemus meu filho você PHD em Israel é um dos homens mais cultos do Sinédrio mestre de mestres e não compreendes estas coisas em verdade em verdade eu te digo que aquele que é nascido da carne está limitado a esses condicionamentos e a essas diminuições as quais nós humanos os seres humanos foram submetidos e se submeteram tem que nascer de uma mutação espiritual tem que nascer de uma ruptura dessa bolha tem que arrebentar essa placenta da presunção para nascer da metanoia da água do mudar de mente de consciência do desenvolvimento de um novo entendimento a partir de um pressuposto completamente outro nascer do espírito de uma revolução interior que te dê outra mente outra interpretação da vida se não tiver isso ninguém nem tu nem ninguém jamais terá a cognitividade do reino de Deus jamais bom isso dito chega aqui em João no capítulo 8 e você encontra a seguinte afirmação de Jesus no verso 43 eu vou voltar depois ao contexto do capítulo 8 e vou ficar atido apenas a ele para a gente não andar por divagações maiores e nem perder a objetividade básica prestem atenção por favor no verso 43 de João 8 Jesus diz aos religiosos hiper hiper religiosos que estavam discutindo com ele qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem é uma questão de natureza cognitiva cara a gente fala a mesma língua mas vocês não entendem nada né porque cognitividade não tem a ver com compreensão linguística Jesus falava aramaico que era o que todo mundo em Israel falava do povo até os mais eruditos compreendiam com naturalidade o aramaico eles podiam até entre eles falar hebraico como demonstração de status superior mas o aramaico era o que estava na feira no mercado no cotidiano em todos os lugares e era o que Jesus falava porque não compreendeis a minha linguagem aí ele prossegue e diz o seguinte ele responde o que ninguém iria responder ele diz é porque sois incapazes de ouvir a minha palavra ou seja a questão tem a ver com a inaceitabilidade do conteúdo não tem a ver com a comunicação linguística não tem a ver com a construção da imagem da ideia da metáfora da expansão dela da aplicação dela não é um bloqueio anterior é uma incapacidade intrínseca que não tem nada a ver com deficiência mental com incapacidade intelectual com ausência de recursos necessariamente acadêmicos ou básicos para qualquer forma de entendimento não é uma outra incapacidade mais profunda mais intrínseca plantada num ambiente mais íntimo da gente que é onde habitam as nossas pressuposições inarredáveis os nossos dogmas todos e quando pensar em dogma não pense só em dogma religioso político filosófico abstrato de qualquer outra categoria de dogma de pensamento a gente tem também os nossos dogmas de sentimento seis gerações de gente da minha família que não gosta de gente desse tipo e eu não vou fazer uma ruptura não vou ser o ente disruptivo nessa genealogia de emoções e de choques aí adota aquilo como pré-condição para não negar a sua própria natureza e a sua vinculação familiar todos na minha casa odiaram esse tipo de coisa tiveram esse tipo de reação abominaram esse comportamento adotaram essa moral ou não gostaram dessa estética ou não aceitaram esse tipo étnico e as pessoas vão herdando isso sem saber nem porquê eu às vezes encontro gente inteligente bem estruturada bem formada alguns fizeram até excelentes faculdades como essa semana falei para minha mulher eu tive uma tristeza grande quando eu vi de repente num dos posts que eu tinha feito numa rede social aliás foi no instagram um post que eu sabia que não ia dar aqueles milhares de comentários porque depois de um tempo você sabe o que vai dar milhares de discussões e o que vai ser só ouvido contemplado mas não vai ser muito comentado porque você vai conhecendo a psicologia global do grupo aí eu vi que num post que eu fiz conscientemente sabendo que ia dar só algumas dezenas de comentários uma pessoa entrou lá e eu falei eu quero ver quem são essas figurinhas que vieram comentar uma coisa que é tão pouco comentada era um um post sobre um trabalho musical do aloque com os índios chamado com os indígenas chamado o futuro ancestral faixa 8 sangue indígena lindo forte e eu postei lá tinha lá alguns comentários quando eu vi uma moça dizendo estou saindo hoje do seu canal depois de ter recomendado durante anos para milhares de pessoas estou me retirando não concordo mais você é um comunista e também um antissemitista e não sei o que e tal e tal e fez um monte de acusações aí eu não faço nunca isso mas desse dia eu disse deixa eu ver exatamente quem é essa moça eu fui ver vi o currículo dela inteiro tão bem arrumado uma pessoa que tinha tudo para pensar mais para entender melhor aí eu fui ver os posts que ela fazia e aí eu fui entendendo o sobrenome dela denunciava um certo vínculo étnico com o judaísmo aí eu fui ver os posts já era só bandeira do Brasil com motossiatas para lá e para cá aí eu fui ver os artigos que ela reproduzia aí eu falei ah já sei eu sou comunista por causa disso aqui quem quer que ande que seja misericordioso solidário que acha que vacina é uma coisa boa que a ciência não está em guerra contra nada do que faça bem a vida isso aquilo aquilo outro é comunista marxista cultural então já sei de onde vem meu Deus de onde vem esses efluvios aí o antissemitismo aí eu fui ver estava lá a evidência dessa vinculação aí eu só entrei num campo de mensagem que fala particularmente com a pessoa nunca fiz isso na vida eu deixo passar tudo mas nesse dia eu fiquei com tanta compaixão falei meu Deus uma moça que estudou tanto ficou com esse telhado esse teto do monastério dos capuchinhos em Sintra que é dessa altura até forrado com cortiça lá no alto de Sintra em Portugal que era para você poder não ralar a cabeça o dia inteiro de tão baixo que é e no fim de uma vida inteira estava todo mundo corcundo assim andando desse modo com 60 anos de idade não levantavam mais falei coitada aí eu falei minha filha eu lamento profundamente que tem acontecido com você você parece uma pessoa tão interessante podia estar vivendo uma vida muito mais ampla mas eu sei as causas isso isso e aquilo e você elabora em equívocos extraordinários eu sei quem foi teu mestre só de ler isso aqui e você precisa se aculturar como uma pessoa que carregue qualquer compromisso com o DNA judaico você precisa saber a diferença entre antissemitismo e antisionismo sou completamente semita eu não exclusivamente porque eu sou aberto para todas as manifestações humanas do mundo inteiro mas em relação a essa descendência de Abraão eu sou totalmente semita sabe por que? vocês se apropriaram dessa terminologia semítica de maneira reducionista e estelionatária semita são todos filhos de cem filho de Noé portanto incluindo Abraão ele não era o único semita era incluindo ele e da descendência dele a guerra que você está assistindo é uma guerra semítica são filhos de Abraão se matando minha filha como é que eu posso ser antissemita? eu sou anti a destruição semítica patrocinada e aí eu disse um monte de coisas que eu não vou repetir aqui agora primeira coisa é entender o que é ser antissemita e o que é não concordar com o sionismo ideológico você não sabe nem de onde isso nasceu nem o que isso propugna nem o que isso está fazendo nem a desgraça que isso carrega minha filhinha porque não basta você ter feito cursos disso daquilo ou daquilo outro tome cuidado porque existem elementos mais profundos dentro da gente que são capazes de nos alejar a compreensão da vida de uma maneira amputatória horrorosa assim como o Nelson Rodrigues falou de algumas pessoas que negavam as coisas transcendentais o tempo todo ele daquele jeito dele com aquela mão assim meio trêmula de são todos uns aleijados transcendentais eu acho que são pessoas que se permitiram amputações do transcendente mesmo pois bem voltando a Jesus dizendo porque não compreendeis a minha linguagem é porque sois incapazes de acolher o evangelho é uma barreira profunda contra bem-aventurados os humildes de espírito bem-aventurados os mansos os que se controlam bem-aventurados os pacificadores bem-aventurados os limpos de coração os que tentam olhar da melhor maneira para a vida bem-aventurados os que tem fome e sede de justiça bem-aventurados os que não negociam a sua consciência quando sabem o que é justiça e o que não é justiça e tomam o lado certo na vida bem-aventurados quando por minha causa fores injuriados e perseguidos e contra vós disserem todo mal vós sois o sal da terra vós sois a luz do mundo não julgueis para que não sejam julgados sejam cheios de discernimento não lanceis as vossas pérolas aos porcos nem deis aos cães o que é santo saibam com quem vocês vão compartilhar as preciosidades da alma de vocês perdoem sempre até 70 vezes 7 não guardem ódio no coração porque isso mata e envenena quem carrega isso não andem ansiosos confiem no cuidado do pai façam o que seja a tarefa de cada um de vocês façam o bem façam o melhor façam como se fosse para Deus melhorando a vida e o próximo e aí o evangelho vem dizendo só essas coisas maravilhosas mas que no coração de certas pessoas há um impedimento essencial para acolher a besta fera o animal o predador o macho ômega inseguro o narcisismo radical a egolatria tudo aquilo que a gente vai naturalizando e chamando de humano e que é de fato o traço mais horrorosamente desumano da gente vai dando metástase da alma da gente e a gente se torna incapaz de entender a boa nova o ódio o ódio cria bloqueios cognitivos geram subprodutos horrendos de antipatia de atitude de tirania de persecutoriedade de separação e de apartheid e tudo mais de ruim que vocês queiram é só o amor que rompe a membrana do bloqueio cognitivo o amor enxerga quase tudo não é tudo porque Paulo diz em 1 Coríntios 3 em parte vemos porque ainda somos seres relativos ou como disse Gilberto Freire não há ninguém que venha ao mundo sem algum tipo de preconcepção de alguma coisa o que no curso da vida não manifesta isso não há realmente ninguém a gente tem só que discernir o seguinte é quem carrega algum tipo de pressuposição excludente e quem carrega a pressuposição includente quem abraça e quem aparta quem acolhe e quem rejeita quem tem compaixão e quem é carregado de ódio de ironia ou de desprezo esperar que todos nós tenhamos exatamente o mesmo olhar não será possível é o tópico mas dá para esperar que todos nós desenvolvamos no mínimo os melhores pendores que são definidos pelo amor que inclui que perdoa que acolhe que enxerga cada vez mais embora por melhor que seja jamais enxerga tudo só os incapazes aí Jesus no capítulo 8 aqui de João vocês agora andem para o iniciozinho do capítulo 8 verso 1 qual é a primeira história narrada aqui lembra da mulher adulta que foi apanhada em adultério ninguém adultera sozinho né ela e o tradisseiro o meu travesseiro gostoso tinha um cara mandando ver de tudo que é lá vamos lá mas o bloqueio cognitivo pegou só a mulher esse bloqueio está presente hoje na nossa sociedade e está em estado de recrudescência incontrolável e alguns ambientes sociais aí Jesus presente eles vão lá e outra doença cognitiva Moisés nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas aliás na lei de Moisés sendo justo com Moisés Moisés disse tanto o homem quanto a mulher naquele clima de barbarismo primitivo de Israel no deserto ele mandou que ambos fossem apedrejados para que aquela sociedade não aprendesse os mecanismos e nem naturalizasse a traição de uns para com os outros porque seria implicação de uma destruição da sociedade o mecanismo primitivo que ele tinha era aquele não era o melhor mas era o que havia naquela primitividade mas era para ambos agora 1700 anos depois de Moisés o negócio virou exclusivamente para cima da mulher aí vem Jesus e disse ah é e força uma violência cognitiva dizendo tá bom quem dentre vós estiver sem pecado seja o primeiro que lhe atire pedra força os caras a se enxergarem uns na presença dos outros todo mundo ali tinha pegado todo mundo por ali todo mundo sabia quem pegava quem aí começando dos mais velhos até os mais novos foi todo mundo se retirando de fininho não ficou mais ninguém só Jesus e a mulher a gente está cercado no novo testamento de embates de natureza cognitiva o tempo todo Jesus com os religiosos com os fanáticos com os políticos com os intérpretes da lei com os acadêmicos com tudo é o tempo todo esse choque aí você prossegue depois dessa história da mulher adúltera e surpreendentemente Jesus introduz o tema da luz da lucidez da iluminação do enxergamento do discernimento da percepção da cognitividade portanto eu sou a luz do mundo quem me segue não andará nas trevas pelo contrário terá a luz da vida então lhe objetaram os fariseus aí começa uma discussão idiótica deles sobre o fato que Jesus estava dizendo coisas que de acordo com a lei de Moisés não teriam validação a menos que aparecessem duas outras testemunhas para testemunhar a mesma coisa ah é mesmo ele é a luz do mundo ele é a luz do mundo é Jesus eu não vou entrar nessa brincadeirinha infantil de jardim da infância de Moisés com vocês de jeito nenhum essa é a vossa lei ele faz questão várias vezes de dizer está escrito na vossa lei ele se coloca fora daquele script tão primitivo o tempo todo e eu não tenho tempo hoje aqui para sair falando os detalhes variados mas vocês podem ler e depois dessa introdução que eu estou fazendo tudo vai ficar completamente claro por exemplo no verso 21 se diz assim de outra feita lhes falou Jesus dizendo vou retirar-me e vós me procurareis mas perecereis no vosso pecado na vossa incapacidade na nossa vossa blindagem na vossa crosta de incompreensões porque e aí acrescentou para onde eu vou vós não podeis ir aí olha qual foi a interpretação desses caras diziam então eles que era ele acaso a intenção de se suicidar olha para onde os caras foram ninguém se enxerga bom ele está dizendo me procurareis e não me achareis o que? porque ele vai se suicidar e a pressuposição deles é que se se suicidasse iria para um lugar tão desgraçado que eles que eram seres do bem jamais iriam para lá é o juízo implícito que está presente aqui neles e aí Jesus prosseguiu dizendo vós sois aqui de baixo eu sou lá de cima vós sois deste mundo desse olhar desse lugar de fixação limitante eu deste mundo não sou por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados e cegueiras limitações condicionamentos bloqueios porque se não credes que eu sou aí ele evoca aquela definição de Deus a Moisés lá no deserto antes de ir para o Egito quando Moisés perguntou quem é que eu vou dizer que está me enviando para libertar esse povo de lá e Deus disse dize a eles que eu sou o tirio aí Jesus evoca essa mesma descrição que é aquela que tocou o coração dos filósofos Spinoza quando disse eu só posso crer no Deus que diz eu sou qualquer outra divagação para além disso reduz Jesus quer que eu vos tenho dito desde o princípio mas vocês estão com a mente bloqueada para entender Jesus pergunta a ele e eles vão ampliando a dificuldade básica de entendimentos simples até que Jesus chega nesse ponto e diz meu Deus o que qual é a razão de não compreender Jesus o que eu digo é um bloqueio horroroso vocês são incapazes de entender a minha palavra aí ele diz um negócio violento que se você não tiver compreensão você vai achar que é rascante demais preste atenção ele diz no verso 44 aqui de João 8 vós sois do diabo diabo é uma palavra vem de uma palavra grega que significa o divisor diabolos é aquele que racha que divide que esquizofreniza que produz ambivalência que alimenta a árvore do conhecimento do bem e do mal do ponto de vista epistemológico cria guerra entre o certo e o errado guerra 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 conflito 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 briga briga até que você escolhe algo para tentar se pacificar da sua agonia sem solução da sua psicose básica como diz Paulo em Romanos 7 vós sois do diabo do divisor do conflito do choque de ambivalências da mente perturbada e o que acaba no fim de tudo é que se instala um cansaço que faz com que vocês queiram se render aos desejos mais latentes que brotem malignamente dentro de vocês vocês ficam vivendo não mais por causa de qualquer discernimento ou sabedoria mas para satisfazer pulsões no meio dessa agonia que toma conta de vocês ele esse diabo esse divisor esse destruidor da pacificação mental ele foi homicida desde o princípio jamais se firmou na verdade porque nele não há verdade quando ele profere a mentira fala do que ele é próprio porque é mentiroso e pai da mentira mas eu digo a verdade e vós não me credes quem dentre vós me convence de pecado quem é que tem o argumento para desconstruir a saúde do que eu venho dizendo a vocês quem de vós me convence de pecado se vos digo a verdade por que razão não me credes quem é de Deus ouve naturalmente as minhas palavras por isso não me dás ouvidos porque vocês criaram um bloqueio essencial para a verdade de Deus no coração de vocês porque vocês sucumbiram a essa rachadura essencial e fizeram a escolha e o pendor por satisfazer os desejos mais primitivos homicidas e animais do coração de vocês aí não tem jeito de vocês crescerem para nenhuma compreensão que seja curadora que seja saudável que seja libertadora que seja de Deus que seja do evangelho responderam-lhe pois os judeus e disseram porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio é o que acontece com essa moçada quando eles não tem mais argumento ser um demoniado ser um sebecói desgraçado erécio aí vai joga pedra faz tudo vocês não estão acostumados com isso eu estou ultimamente é só isso que dá quando o cara começa a argumentar e você diz alguma coisa que ele não consegue passar daquele limite ele te anarquiza logo na hora te manda para o inferno diz que você é um herético um perdido um comunista safado não sei lá o que não dá nem para compreender mas é assim que agem e tens demônio samaritano era o pior tipo de designação que alguém poderia dar naqueles dias dizer és um romano pagão era uma doçura agora o samaritano era o ser mais desprezado é o palestino contemporâneo e habitava a palestina até o dia de hoje a Cisjordânia cobre toda a área da Samaria bíblica dos dias de Jesus que já era um lugar de ódio com flagração de conflitos de problemas os mais impensáveis da angústia maior dos romanos que houvesse uma crise ali Jesus diz eu não tenho demônio pelo contrário honro ao meu pai mas vós me desonrais eu não procuro a minha própria glória há quem a busque e julgue em verdade eu vos digo se alguém guardar a minha palavra não verá a morte eternamente aí projetou a conversa para um nível absolutamente para além do ordinário eu estou falando aqui com vocês se vocês entendessem iria levá-los a apreciação gloriosa do significado de que vocês podem ser invadidos para além da mesquinharia do espaço o tempo pelo significado da eternidade e colocar vocês numa outra dimensão para viver aí eles dizem agora estamos certos de que tu tens demônio é patético cara é discutir com um crente é assim não perca seu tempo portanto tá bom não adianta você não vai a lugar nenhum eu já desisti há muitos anos eu estou nesse negócio há 51 anos meio século e um pouquinho não dá não tem nenhuma cognitividade lúcida que faça um determinado fanático que passou de uma determinada linha às vezes um ponto de no return voltar é o que eles expressam aqui o tempo todo nós temos certeza que tu tens demônio agora estamos certos de que tu tens demônio Abraão morreu e também os profetas e tu dizes se alguém guardar minha palavra não provará a morte os caras são reduzidos estão pensando em em imortalidade enquanto Jesus está falando de vida eterna que não tem nada a ver com imortalidade imortalidade é proposta de vampiro de Drácula Jesus está propondo algo que a morte não mata mesmo quando chega você atrascende mas o bloqueio cognitivo não deixa eles furarem essa bolha sobre hipótese alguma então lhes respondeu Jesus se eu me glorifico a mim mesmo a minha glória nada é quem me glorifica é meu pai o qual vós dizeis que é o vosso pai também com ironia ele diz isso entretanto vós não o tem desconhecido agora o que eu posso dizer eu o conheço se eu disser que não o conheço serei como vós mentiroso mas eu o conheço e guardo a sua palavra Abraão o vosso pai alegrou-se há dois mil anos atrás quando ele teve uma antevisão dos meus dias que viria muito depois e ele se regozijou se vocês fossem filhos de Abraão vocês teriam a mesma percepção mesmo sem ter visto a história ele se regozijou na projeção do que intuiu perguntaram depois os judeus ainda não tem 50 anos e tu viste Abraão os caras estão sempre achatando a proposta não adianta ir adiante eles não alcançam a morte da sutileza a morte da intuição a morte de dimensões enormes de percepção vai se configurando quando a gente se entrega a esse projeto a esse padrão a esse estado mental reprovável respondeu-lhes Jesus em verdade em verdade eu vos digo antes que Abraão existisse há dois mil anosinhos atrás eu sou aí pronto aí enlouquece todo mundo naquele ambiente pequeno então pegaram pedras para atirarem nele mas Jesus se ocultou e saiu do templo porque o templo é um lugar perigoso quando se trata de tentar romper bolhas cognitivas o pessoal pega em pedra para te apedrejar então não se assuste a ambiência da cognitividade básica dentro da qual a gente vive nos dias de hoje nesse atraso extraordinário extraordinário que se estabeleceu se configurou entre nós com essa blindagem com essa calota de impedimento de discernimento vai fazer com quem quer que queira seguir o evangelho tem que viver o tempo todo sabendo que é nessa ambiência de hostilidade cognitiva que a gente vai ter que viver sobreviver sem sucumbir a provocação dos ódios sem contaminar a nossa percepção e cognitividade pelo antagonismo cheio de manifestações de rejeição mas ao contrário preservarmos a saúde da nossa própria convidição que só acontece se a gente aprender apesar de tudo e em qualquer circunstância olhar a partir dos vários lugares de observação deixa eu ver como é que a vida aqui do lado do meu genro que está me filmando não me filma ou então só se você conseguir Tiagão ó coitadinho vai fazer um sacrifício danado ó como ele está entortando todinho ó ó aí venho eu e sento aqui olhar olho pra lá ele fica me vendo daí eu ali é um lugar que eu não conhecia eu nunca sentei aqui eu nunca me filmei mas me dá a chance de entender o olhar do meu genro que não é porque é meu genro que tem que ser olhado com um olhar bonito tem muito sogro que não consegue fazer isso dizer deixa eu ver de onde é que ele vê a vida pra eu compreendê-lo melhor a mesma coisa com meu marido com a minha mulher com os meus filhos com os meus amigos com os meus irmãos com os meus antagonistas na minha sociedade nos ambientes que eu frequento eu carrego no amor uma paz interpretativa que me dá sossego tanto maior quanto eu não me torne a medida de todas as coisas e continue a ter a mobilidade do amor e da graça de olhar a vida buscando entender mesmo aquilo que seja absurdo no olhar do outro o que me ajuda a não me piorar durante o tempo das minhas constatações vamos ficar em pé e vamos orar tá bom tá todo mundo bem com a graça de Deus se você conhecendo ou não conhecendo a pessoa que está aí ao seu lado não se sentir constrangido demais em fazer um primeiro experimento de toque cognitivo você vai sentir pelo menos o calhor da mão se tem calo ou não tem calo olha tenta olhar nos olhos de quem está ao seu lado cumprimentar dizer seu nome tudo isso é a coisa mais idioticamente básica coisa boa e tenta guardar o rosto pode ser que você encontre essa pessoa na rua em Brasília não dá pra dizer na esquina ninguém encontra ninguém na esquina nem no boteco mas quem sabe num restaurante num shopping tenta reconhecer oi acho que eu peguei na tua mão domingo passado quem sabe daí começa alguma coisa que vire cognitividade relacional fraterna amiga e contínua que a gente precisa tanto que faz a gente crescer tanto que é o que nos irmana nos fraternaliza nos humaniza também tanto mais quanto a gente não encontre preconceitos que criem gaps ou afastamento ou fossos de nenhum grupo social e de qualquer pessoa em qualquer lugar situação em que a gente possa encontrar ou ir ao encontro vamos orar segurando assim com carinho na mão uns dos outros sem nenhuma fobia você não tem fobia de toque de mão não né ai meu Deus o meu amor ficaria muito pega tranquilo sente o calor e repita comigo que eu vou orar Senhor Jesus abençoa o meu irmão a minha irmã e me ajuda também a não ficar contido em nenhuma prisão cognitiva ajuda-me a identificar no meu coração os bloqueios e os impedimentos que não me tenham permitido o acolhimento profundo do evangelho e da mente de Cristo na minha vida em nome de Jesus amém e amém vamos cantar um louvor com nosso amigo Jack bem gostoso toda a força do coração tá bom todos nós me refaz e me refaz sonhar de novo minha paz não é mais segredo invadiu meus dias mas sobrou os seus morados em mim o que? o amor todos nós o amor de onde? de onde? de onde vem a calma que invade desacelera o temor deixa vir os sonhos abre caminhos pra seguir se é tão longe não precisa pressa o vento é quem leva e uma voz que soa dentro do peito e diz que o amor todos afora o vento todos todos me refaz e me faz sonhar de novo minha paz não é mais segredo invadiu meus dias mais 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 cumprir os meus morados em mim o amor lança fora o medo me refaz e me faz sonhar de novo minha paz minha paz não é mais segredo invadiu meus dias mais sobre os meus morados em mim invadiu meus dias você pode cantar mais uma vez invadiu invadiu meus dias mais sobre os meus morados em mim o amor 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 quero pedir pro meu querido Gilson dar uma chegada aqui e eu ele tem alguns avisos simples a fazer guarde no coração domingo que vem todo domingo você vai encontrar a gente aqui às 18 horas com a graça de Deus Gilson meu querido vou passar pra Iris rapidinho sim só pra dar uma reforçada com relação a a formação dos grupos como Gilson falou no início alguns grupos já estão funcionando na Asa Norte na Águas Claras Sudoeste também e aí quem eu procuro então pode falar com Gilson Jerusa Iris Regina Eudóxia Mirinha Eudóxia tá e estamos começando começando e tem sido muito bom né maravilha amém agradecer ao senhor porque a gente ouve aqui um evangelho genuíno maravilhoso né esse evangelho não está na moda o evangelho de jesus de fato e de verdade nunca nunca esteve na moda é nunca esteve na moda já mais nunca amém e a gente tem a oportunidade de ouvir esse evangelho nos dias de hoje nesse mundo doente de uma fé doente de um cristianismo doente a gente ouve o evangelho de jesus a gente resiste pela graça dele amém queridos amém quem se sente assim agraciado pelo senhor por ouvir ainda nos dias de hoje o evangelho diga amém 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 uma semana próspera abençoada amém com saúde com muita bênção com muita alegria que deus te guarde te proteja amém 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 amém